Oi gente como vocês estão? Espero que bem. Gente o vídeo de hoje eu tô trazendo um vídeo assim super diferente em relação aos que eu já trouxe aqui que é um vídeo de comprinhas. Algumas meninas me pediram e eu vou tá fazendo esse vídeo de comprinhas com vocês, tá? Aqui eu vou tá mostrando algumas das últimas coisas que eu comprei em dezembro, tá? Então antes de você ir pro vídeo, não esqueça de inscrever-se e deixar o seu like, compartilhar com alguma amiga esse vídeo pra ela distrair um pouco, ver um pouquinho sobre compras e tudo mais, tá bom? Gente eu tô gravando com a câmera frontal, se eu ficar perdida tem hora que você já sabe, é por causa disso, tá bom? Então vamos pro vídeo? Bom, eu vou começar mostrando pra vocês os acessórios, tá? Vou ter aqui uma coisinha pra segurar as cores, né meu amor? Porque é bom gente, eu comprei esse anel, ó, e esse daqui Usam separado, né? Mas minhas amigas ricas têm, eu fui influenciada por elas, tá? Nem é caro gente esse anel, tá? Mas eu comprei esses dois anéis, tá? Esses dois anéis Comprei essa pulseirinha Essa pulseirinha Gente, a unha tá assim, porque vocês sabem, né? A gente não é só princesinha Assim, ó, essa pulseirinha Comprei essa gargantilha Ó, coloridinha Vai ter muito look com essa gargantilha Eu vou usar muito ela, porque eu amei Olha, eu amei Vai ter um vídeo só dessa gargantilha Tá vendo? Eu curti demais, tá? Comprei esse cílios postiço A gente ainda tá com preço Comprei um cílios postiço E comprei esse relógio aqui, fofinho Esse relógio Vendo? Não tinha nenhum preto Aí eu comprei esse preto Eu sempre compro, gente, às vezes Coisas que eu realmente preciso O que tem na minha lista de adquirir coisas, sabe? Dificilmente eu compro, assim, muito aleatório Ou coisas que eu não queira Ou que eu não tenha pensado Até nem alguns looks que eu quero pra mim Entendeu? Vamos pras roupas agora, tá? A maioria eu já usei, gente, tá? Essa blusa Ó Essa blusa Gente, eu super amei Eu tava super afim de uma blusa assim, ó Que tivesse paite Algum desenho de paite Eu comprei essa daqui Vocês vão ver aqui no canal também esse ano Tá? Ó Essa blusinha Super Gente, essa marca aqui É de uma loja De outra cidade Comprei de outra cidade essa blusinha Mas não sei o nome da loja Gente, eu não vou falar pra isso Porque vocês sabem Não tem porquê, né? Só pra vocês verem as comprinhas Os looks que virão aqui no canal Tá? Esse body Ó Esse body É um body, ó, gatas Um body Tá vendo? Lindinho Gente Bolinha tá super na moda Mas Eu não tenho nada de bolinha Eu gostei muito assim É umas bolinhas grandes, né? Acho que é umas bolinhas assim mais Né? Vai ficar mais bonito Mas eu gostei desse daqui também Essa blusinha Ó Um pretinho Esse daqui também eu já usei Tudo que eu compro, gente Eu já vou usar no logo Não tem se a gente ficar aguardando Pra hora especial, não Eu já vou usar logo Tá vendo? Ela é gola alta Sabe? Fica super legal pra usar com colar longuinho Com gargantilha Com brincão Que cai bem aqui em cima, né? Fica super top Também comprei, gente Tá acabado, gente Não comprei tanta coisa assim, não, tá? Esse vestido aqui, gente, ó Esse vestido Eu usei no Natal Vou colocar uma fotinha minha com ele Tá vendo? Esse vermelho maravilhoso Eu comprei no Natal Eu usei ele no Natal Esse tecido vermelho Ou esse vestido vermelho E por último Que eu comprei Esses últimos dias Uma sandália Estilo Gisele Estilo a sandália da Gisele Que o pessoal fala Já usei também, gente Olha A gente tá trocada Olha a sandalinha Já usei também Estilo Gisele Estilo Gisele Como que ela é top Gente, porque vocês precisam ver Ela fica boa com calça Ela fica boa com shortinho Ela fica boa com vestido Com macaquito Ela é muito legal Você pode usar durante o dia Você pode usar à noite Amei de verdade E assim Eu demorei pra achar nesse poder Porque sempre que eu queria Era a mais alta E eu não queria a mais alta Eu queria nesse nível de salto aí Me mediram O cabelo tá molhado, ó gente Que eu vim aqui gravar esse Porque aqui Vocês já sabem, né? Quem me segue aqui há muito tempo Sabe que minha terra é muito quente E aí pra gente conversar assim um pouquinho Eu gosto de tá bem fresquinha E mostrar as coisinhas pra vocês Então, gente Essas foram as comprinhas Essas foram as comprinhas Que eu fiz Tá? Caso o vídeo tenha, né? Uma boa aceitação As meninas realmente gostam Compartilha do jeito que pediram Eu vou tá fazendo mais vídeos, tá? E vou fazer vídeos de compra aleatórios Gente, se vocês quiserem, tá? De outros tipos de compra Comprinha pra receita Outras comprinhas Eu também vou trazer aqui pra vocês Tá bom? Então, gente Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!